Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos ao nosso completamente improvável e eu não sei por que ele existe, mas o Tragédia 150 um brinde de vinho importado português obrigado mundial supermercado por ter feito isso e vamos lá Eu já vou beber porque qual é a situação hoje aqui, deixa eu explicar A cada 50 vídeos eu faço alguma coisa especial E aí hoje, além de marcar essa taça que eu não sei como eu vou conseguir limpar depois Este vídeo é uma coisa que a gente pede o que? Pro PT Este vídeo é uma autocrítica Porque depois de 150 vídeos só do Tragédia Fora o Nerd em Drag, o Chá de Melissa, a Barça Drag, enfim Essas coisas de maluco que eu faço Eu continuo flopada E aí a culpa é de quem? De ninguém não ser de mim mesma E esse é o momento de eu explicar a mim mesma, pra você que chegou agora Já acompanha há 5 anos este canal Que deveria levar isso para ser o terapeuta Porque não é um bom indicativo de sanidade Então, recentemente eu fui descoberta As pessoas vão me descobrindo me abandonando Que é uma coisa assim que reflete basicamente a minha vida amorosa Mas aí a menina me descobriu, uma menina, eu lembro o nome dela agora Que ela sempre posta Ah, meu Deus, nós temos o que fazer a Melissa parar de flopar Ela tem que ser conhecida por todo mundo E eu fico com pena dessa menina Que a culpa toda é minha Não é de mais ninguém Então não é só das pessoas que não fazem compartilhamento Que não... Ah, isso também é delas Mas a principal razão deste canal não decolar é eu Não me entenda mal Eu tenho total noção disso Eu não estou dando desculpas Simplesmente o que? Admitindo pra vocês O quanto eu sou uma completa e absoluta fracassada convicta Em relação a fazer vídeos na internet E eu continuo fazendo vídeos na internet Que é mais enlouquecedor ainda Porque qualquer pessoa com um pico de sanidade Ao controle e amor próprio Já teria desistido de qualquer outra coisa da vida dela Em vez de ficar o que? Gastando horas, se maquiando, gravando Botando as outras pessoas pra ajudar Entendeu? Por causa de 200 visualizações de pessoas Que definitivamente não vão te ajudar Inclusive a pessoa que está ajudando O que? Balançou a câmera agora Porque ela não é paga Eu não posso sequer reclamar Não, então E aí por que você me pergunta Mas Melissa, Melissa Mas você realmente acha que o problema O seu conteúdo é tão bom É você? Claro que sou eu Qual é a outra explicação? A não ser a burrice das pessoas Mas as pessoas, mesmo sendo burras Acompanham outros canais de drag queens Acompanham o canal da Rita Von Hunt Acompanham o canal da Lorelai Fox Acompanham o canal das Bia Acompanham o canal de várias pessoas por aí LGBTs O problema sou eu mesmo E o principal deles é que eu Não invisto o tempo A paciência Que deveriam ser necessários Para esse canal decolar Então, no final das contas Eu sou uma criança preguiçosa E tudo bem Quer dizer, não, não está tudo bem Porque agora que eu estou desempregada E isso é a única coisa que eu faço Na minha vida na pandemia Que é vídeos Eu deveria Deveria investir meu tempo Em aprender novas edições Que sejam mais dinâmicas, né? Para que vocês ficassem mais felizes Assistindo a Traísse um povo jovem Que jovem gosta de edição Jovem gosta de coisinha Que mexe na tela Jovem gosta de, tipo Aquele negócio Sempre tem branco Estreito rec Dizendo que é um erro de gravação Porque ele não consegue entender Sem essa metalinguagem O jovem tem certa dificuldade Ele não consegue entender Tá? É um erro de gravação Tem que avisar Para ele Senão ele não compreende, tá? É um problema sério aí Da juventude Mas enfim Eu tenho essa dificuldade Que eu não aprendi Porque eu também não quis Porque eu sou preguiçosa É uma coisa horrível É uma coisa tenebrosa Mas eu não aprendi A fazer essas coisas de edição É um dos motivos Pelos quais esse canal Não decola Porque eu não chamo gente Para cá Aí eu também o quê? Além disso Sou uma péssima marqueteira O que significa Que eu não faço Nada em relação à marca Eu só posto Nas minhas vezes E pronto Eu não fico patrocinando post toda hora Eu não faço uma coisa muito importante Que muitos gays por aí Não vou dizer nomes Mas muitos gays por aí Fazem passar o dia inteiro Que eu sou lá desocupado Agora Na internet Arrumando treta E colando vídeo E marcando pessoas Porque é assim que as pessoas O quê? Decolam de forma orgânica Elas ficam arrumando confusão Na internet o dia inteiro E aí o pessoal Que também tem nada a fazer Ficar arrumando confusão Na internet o dia inteiro Fica seguindo Que essa pessoa está falando Que o quê? Ela está lá desocupada Reclamando da vida o dia inteiro E aí ela vai conseguindo Seus acólitos Para ver seus views de vídeo Eu não tenho esse tempo Não tenho essa paciência Para ficar discutindo Com jovem adulto Pré-adolescente Na internet Porque eu tenho mais O que fazer na minha vida Tipo sei lá Ler um livro Jogar LOL Tô com a punita E aí é um outro motivo Porque esse canal não decola Porque eu jogo aí Para quem já conhece E quem já conhece Que faça o serviço Entendeu? De divulgar Porque eu mesma Já não tenho mais tanta paciência Nem convicção De que esse tipo de divulgação Vai estar em alguma coisa Outra coisa bem complicada Que faz com que esse canal não decole É a minha incapacidade De falar com gente burra Que é um problema meu sério Porque eu sou professora Eu devia ter uma facilidade De falar isso Porque eu tenho sérias dificuldades Então assim Como eu já falei no último vídeo Eu tenho uma dificuldade sincera Real De falar com gente assimilada Pela sociedade Que quer defender cunhas e dentes Seus privilégios Que não quer botar a sua cabeça Para pensar nas tragédias da vida Porque afinal de contas Esse canal Se chama Melissa Lorange Mas essa playlist se chama Uma tragédia Porque são coisas Para a gente pensar Que a gente acha que estão boas Mas na verdade não estão tão boas Então as pessoas não estão Muito dispostas a isso O que elas querem Quando elas veem o vídeo na internet É uma lacração Que faça com que elas Se sintam espertas Elas precisam ser levadas A acreditar Que na verdade Elas sempre pensaram naquilo E que só tem uma gay aí De peruca Que fez elas acreditarem Que, entendeu? Elas estão falando por elas Porque tem que ter Um negócio da empatia Da catarse Senão ela não respeita E aí como nos meus vídeos Normalmente Eu trato as pessoas Como se elas fossem adultas E não crianças Porque, né? Para tratar como criança Estar com meus alunos Que são de fato crianças Eu acho que não decola muito Porque a forma de comunicação Que não é A invoga na internet Que é explicar as coisas De uma forma Sabe? Muito paternalista Eu não Já que eu falo Olha, sabe esse negócio Que você faz? Tá errado Ele sabe o que tá errado? Isso, 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 isso Aí a pessoa Ela é confrontada Com duas coisas Que o que ela tá fazendo Tá errado E que ela nunca percebeu Isso sozinha E ela definitivamente Não quer saber disso Eu não gostaria De saber disso Eu provavelmente Não veria meus próprios vídeos Se não fosse eu que fizesse Na verdade Eu nem vejo meus próprios vídeos Eu termino de editar Jogo na internet Rezo pra que alguém assista E aí, meninas e meninos A minha ideia original No final do ano passado Sabe quando eu paro De postar vídeos No início desse ano A minha mãe queria esse vídeo Mas eu vou tomar de tudo Era fazer o 150 Ser o último vídeo Né? Do canal da Melissa Loranjo Encerrá-lo Não é mesmo? Porque afinal de contas Depois de 750 tragédias O que mais me resta falar? Já deu pra entender Que a gente tá tudo na bosta Tendo uma sociedade de merda Que tudo A galera fala que tá bom Na verdade não tá Acho que não precisa eu ficar repetindo Toda semana Mas aí a gente caiu Num problema que se chama pandemia E na pandemia Eu não pude me mudar pra São Paulo Que era o meu plano desse ano Vocês não tem nada a ver com a minha vida Mas eu vou contar um momento aqui E vocês Em intimidade de drag Como vocês gostam de RuPaul RuPaul faz essa coisa De humanizar a drag Então deixa eu me humanizar aqui Eu tinha um plano de ir pra São Paulo Que não deu certo Porque no final das contas Nada deu certo Em 2020 E aí Eu ia pra São Paulo Ia fazer os 150 lá No início do ano e tal E encerrar o canal Pronto, acabou Aí o que aconteceu? A pandemia Fiquei sem gravar Um bom tempão Essas coisas que vocês estavam acompanhando E aí O que que me resta fazer da minha vida? Vídeos para a internet Para essas 200 pessoas com sorte Assistirem Se eu parar nesse momento De fazer vídeos semanalmente Pra internet Eu vou ser 100% improdutiva Para o meu país e nação Não que o meu país e nação Esteja nesse momento O que? Precisando Ou merecendo Que eu gaste meu tempo Fazendo vídeos Mas ao mesmo tempo Se eu não ficar fazendo nada Que outros projetos Eu terei na minha vida? Vocês serão obrigados Obrigadas e obrigades A ficar me assistindo Fazendo vídeo Até eu enjoar Mas entendam Que isso está muito próximo Porque Já tem vídeo Desde 2015 Eu acho Que eu comecei a fazer canal Acho que foi em 2015 Não lembro Desde 2015 2016 Que eu faço canal Do Minas e Lourenço Assim Teve coisa boa? Claro que teve Não vamos dizer Foi só de catástrofe Coisas várias Coisas boas Inclusive O trajeto número 100 É só sobre as coisas boas Que eu ganhei nesse canal Se você quiser Você vai lá e assiste É só botar 100 tragédia Com essa Tá? Eu vou botar no final do vídeo Aí pra vocês assistirem Ah, coisas boas aconteceram Claro Mas assim É um momento que cansa Sabe? Que é quando a mesmice E aí como eu disse Eu sou muito preguiçosa Pra me renovar Pra essa pessoa Que sabe Uma nova artista Que nesse momento Eu não sei nem Se vai ter futuro Mundo Planeta Vacina Então assim Tá difícil eu querer Ter energia Pra me renovar Vocês vão ter que ficar Com a velha versão Da Melissa Lourenço Mesmo que a pró Versão nova Ainda não saiu A galera do TEA Ainda tá trabalhando nela E não vai ser de graça Porque no caso Eu tô desempregado Como eu já falei Várias vezes Pra ver se vocês o que Se sentem um pouco tristes E depois eles estão Algum dinheiro na minha conta Inclusive outra coisa Outro dia eu fui pesquisar Deixa eu contar pra vocês Eu fui pesquisar Um negócio do Padrim De GoFoundme Essas coisas assim Que as pessoas Que faz vídeo na internet Essas coisas Pede dinheiro Porque afinal de contas É caro essas coisas Você acha que é barato Mas não é não E aí eu descobri Que eu não sou relevante O suficiente Não tenho tempo Paciência Disponibilidade Saúde mental Pra administrar Sequer uma dessas contas Então O que eu não sei Se eu vou fazer Um padrinho Um negócio desse Porque eu não tenho O que Know-how Da coisa E a pessoa Com quem eu conversei Sobre isso Ela virou pra mim E falou Mas você tá louca Você não tá bem Você tá destrambelada Tomando um chique apressivo Entendeu? Dormindo 14 horas por dia Você não tá em condições De se estressar com isso Não vale a pena Porque você não vai ganhar dinheiro Você vai gastar dinheiro Em vez de ganhar Você vai se irritar Você vai se incomodar Você vai ver O quão frustrada Você é Quanto incompetente Quanto ninguém te ama Porque ninguém vai depositar dinheiro Pra você Aí você vai ficar Três vezes Pra triste Você vai ficar triste Você vai fazer um negócio Vai ficar triste Pra lá ficar Administrando o negócio Vai ficar triste Porque você vai ver Que ninguém vai doar E aí essa pessoa Que se diz Minha amiga Mas na verdade É do jeito dela Me desencorajou completamente Mas se você Quer me dar dinheiro Comente aqui embaixo Falando Não Mas se você fizer Eu vou te dar R$2,50 Porque R$2,50 Por mês Em três meses Eu consigo comprar o que? Uma coxinha Na Tijuca E se você Tá achando Que esse vídeo Vai ter algum plot twist Um momento Onde eu vou fazer Uma revelação Você tá perdendo Seu tempo Que é mais ou menos O que você fez Vendo todos os vídeos Desse canal Que é perdendo seu tempo Porque na verdade O mundo não mudou De 2015 pra cá Inclusive Só piorou O que prova Mais uma vez Só quando a gente Ficar desconstruindo A internet Faz a militância Não serve pra nada Bolsonaro foi eleito Whitson Whitson Foi eleito Aí o Whitson Vai ser preso Vai ser impeachment Vai ser preso E as pessoas Vão eleger Outro cara Do PSL Do Rio de Janeiro Porque no final Das contas Ninguém tá nem aí Pra nós Que estamos militando A internet Batendo cabeça Tendo ser pedagógicos Porque mais adianta nada Porque as pessoas Estão cagando pra gente Entendeu? Porque esse vídeo Não chega em quem Deveria chegar Porque eu não consigo Convencer nem o pessoal Que diz que é Pseus que é LGBT Plus A me assistir Imagina Entendeu? A pessoa lá Que vota no Whitson Pra escutar o que eu tô dizendo Pra ver que ela é um imbecil Que tá votando Por causa do pastor Só tá se fodendo Uma coisa que eu entendo Gente, muito difícil Pra mim no Rio de Janeiro É difícil Morar no Rio de Janeiro É um negócio É uma relação abusiva Porque o ser humano Ele vota Em quem o pastor Em quem o pastor manda Há 20 anos Há 20 anos Ele só se fode Ele continua fazendo Que é a definição De burrice A definição de burrice É fazer a mesma coisa Várias vezes Esperando Um resultado diferente E eu tô Enfiada nesse estado Porque como eu já disse Eu tentei sair E não consegui Entendeu? Eu estou presa Aqui nessa cidade Investindo todo O meu dinheiro Eu não aguento Não sou cristão A cidade cristã Não sou cristão Então era só isso Que eu queria dizer Se você vai aí Se perguntando Mas Melissa Por que você não Você não decola Nesse canal É porque eu sou preguiçosa Porque eu sou incompetente Porque eu não tenho tempo Porque eu não tenho paciência Porque eu não tenho know-how Que é o termo em inglês Que a geração atual Entende Que a gente fala em inglês Então é por isso Que eu não decolo Minha culpa Minha razão De viver no caso É essa E aí você vai perguntar Mas mesmo assim Flopada Com poucos vídeos Uma coisa assim Que ninguém tá assistindo Que você vai continuar Fazendo canal Sim Que eu faço canal pra mim Pra eu ter alguma coisa Pra fazer da minha vida Inclusive quando tem gente Reclamando dos vídeos Fala Ah sou imbecil Não manda a minha Caralho É uma putaria Vocês não amam de verdade Essas coisas todas Eu me divirto Que é uma coisa Pra eu sentir A não ser raiva Pelo presidente Tem umas coisas diferentes Pra gente sentir A gente fica até o que? Feliz Porque tem outra gente Pra gente querer dar porrada Porque é uma porrada Na família presidencial Só É uma coisa que entedia Depois de um tempo Entendeu? Se tem a vontade De dar porrada Nas pessoas Então eu vou continuar Fazendo vídeos aí Por um tempo Até Alguma coisa interessante Acontecer na minha vida Provavelmente vai ser Pra sempre Era só isso que eu queria dizer Eu não vou sair não Eu vou terminar Essa garrafa de vinho verde Da cooperativa De duas felgueiras Obrigado Ó Mundial Supermercado mundial Se quiser Eles que importam Acho isso genial Que é uma cooperativa Bem comunista A gente Rita Von Hunt Já gostava É uma cooperativa De vinho verde lá De sei lá De lugares Na Portugal E quem exporta É o próprio Supermercado mundial Quem não é do vinho Não entende nada Do que eu tô falando E aí eu acho que eles Importam mais barato Porque é baratinho Esse vinho Vinho verde é um negócio caro Porque a gente que é desempregado Da classe média baixa A gente não tem condições De comprar Lá no mundial Tem Então obrigado Ao mundial Por fazer essa Conexão comercial Tão maravilhosa Que me permite Ficar embebedada Com vinho de qualidade Até o próximo vídeo Porque como eu já disse Vai ter vários vídeos Até alguma coisa Importante acontecer Dê seu comentário Aqui embaixo Conte uma história Bonita sobre você Entendeu Usa esse espaço Fisca terapia Que ninguém tá fazendo Mesmo na pandemia Todo mundo tá dizendo Tá fazendo terapia pelo Zoom Mas eu sei que é caô As pessoas no máximo Tão tocando punheta Na webcam É o máximo que está acontecendo Tá bom Ou furando a quarentena Pra foder Então muito bem Parabéns por esse canal Por chegar A marca de 150 Tragédias Com essa pessoa Com nenhuma carisma Toda preguiça do mundo Entendeu E sem vontade De estar fazendo isso Mas está fazendo mesmo assim Obrigada Vocês são maravilhosos Sem vocês Eu teria que inventar Outra coisa pra fazer Eu não tenho ideia Pós-crédito Entendeu Eu não tenho Eu vou fazer o que Eu vou ler aqui A ficha técnica Desse vinho Que é o que eu tenho Que fazer na pós-crédito Porque eu já me enchi o saco Produtor Terra de Felgueiras Caves Felgueiras Tá bom Ah, em Portugal Como eu falei Engarrafador Vercup União das Delegas Cooperativas Da região dos Vinhos Verdes Ingredientes elaborados Com uvas Viníferas portuguesas Aquele pessoal lá Que roubou nosso ouro Foi pra plantar essas uvas Pais de origem Portugal Conservante E NS 220 Tem conservante Em vinho, gente Eu achei que era natural Que a gente aprende Lendo alto É Validade indeterminada Desde que mantida Em lugar seco E fresco Ao abrigo da luz Preferencialmente Na posição horizontal Tal qual um defunto Você deixa ele lá Entendeu? Na posição horizontal Importador Supermercado mundial Como eu já tinha dito Inhauma Gente, o mundial É de Inhauma Que local Isso, gente Ó Muito bem Beba com moderação Ó Aí vem Eu gosto Que é Particularmente uma bula Beba com moderação Evite o consumo Esse tipo de álcool Proibido a venda Para menores de 18 anos Que é um problema que eu não tenho Tá? Muito bem Foi isso aqui, ó Vinho branco e verde É muito bom Porque o vinho é branco E é verde ao mesmo tempo Quase a Anitta